A violenta colisão frontal foi registrada em São Jorge do Oeste, na rodovia que liga o município a dois vizinhos, na PR-281, no final da tarde de sábado. O cinegrafista Adam Leonard, da TV Sudoeste, registrou as imagens do grave acidente que vitimou quatro pessoas no local, duas crianças e dois adultos. Morreram a condutora do Celta, Kellen Cristine Ferreira Bornoffin, e as crianças Brian Henrique Canova, três anos de idade, e Elis Maria Bornoffin, de 25 dias. O condutor do gol, Júlio César Felipe, de 25 anos, também morreu no local. Equipes da Defesa Civil de São Jorge do Oeste, com o caminhão ABT e do Corpo de Bombeiros, estiveram no acidente, prestando socorro às vítimas e constatando os óbitos. Tenente Kellen, do Corpo de Bombeiros, falou sobre a ocorrência. Pelo mecanismo da colisão do acidente, tivemos bastante deformação dos veículos, deixando as vítimas encarceradas, é o termo que utilizamos. Então, as vítimas estavam encarceradas, tivemos que utilizar aqui de recursos, de ferramentas para fazer o desencarceramento e liberação dessas vítimas das ferragens. Aqui é uma via de mão simples, então a questão do horário influencia, está começando a anoitecer, então pode ter uma questão de influência, da luminosidade, atrapalhar a visão do condutor, e ainda mais uma pista simples, aumentando a probabilidade de um acidente. Também tiveram ferimentos graves Silvia Mara, de França Mascarello, 37 anos, e Marcos Antônio da Luz, de 14 anos, encaminhados por socorristas do SAMU e socorristas do Corpo de Bombeiros para dois vizinhos. Os corpos das quatro vítimas fatais foram encaminhados para o IML de Francisco Beltrão. Os peritos do Instituto de Criminalística fizeram o levantamento do local do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual monitorou e registrou a ocorrência.